E aí galera, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente É levar uns lixos que a gente tem aqui há tempos São lixos que estão aqui praticamente desde que o Shin morava aqui sozinho Coisas que estragaram conforme foram passando os anos E é meio que chato para jogar os lixos Eu já cheguei a mostrar para vocês como que é o papel, o papelão, essas coisas assim Mas hoje eu vou mostrar um outro tipo de procedimento para jogar outros lixos Tem televisão, tem... O que mais tem? Olha, tem um monte de tranqueira, tá? Eu nem lembro mais o que tem Mas o foco assim mesmo é a televisão, que é muito chato de jogar Tipo, não é igual no Brasil, que você coloca lá no lixo e o lixeiro vai levar Não, é um outro processo aí, eu vou mostrar para vocês A gente vai lá no lixão Nós vamos mostrar aí como que vai ser essa experiência Porque tipo, é a primeira vez que eu estou indo, né? Eu nunca fui Mas é isso aí, espero que vocês gostem do vídeo de hoje E vamos lá! Já estamos a caminho de Ueda, né? Que é onde vamos jogar o lixo Tá muito calor, muito, muito, muito calor Aqui no carro tá falando que tá... Tá falando que tá 33 graus Eu acho que tá bem mais, porque tá muito quente Eu comprei esse... Essa redinha, essa cortininha aqui pra... O sol não ficar batendo direto, né? Eu também uso essas luvinhas Que aqui no Japão, as japonesas, elas não gostam, né? De pegar sol Eu também não gosto, tipo, isso é desde o Brasil Eu sempre fui a louca de correr do sol E eu uso também dentro do carro pra não ficar me queimando, né? Mas eu achei muito interessante Tipo, eu pensei... Eu não ia dar nada pra esse negócio aqui Mas ele tá quebrando bastante, bastante o sol Não sei se vocês conseguem ver Quebra bastante Eu achei bem legal A gente tá chegando aqui no lixão Eu acho que é isso Nós nunca viemos aqui, né? E a primeira vez, então, que a gente tá vindo Não sabemos de nada Não sabemos como que joga Como que é o procedimento Mas eu vou mostrando aí Conforme a gente vai descobrindo, né? Então, pessoal A gente foi naquele lugar Só que não é lá Porque é da cidade, né? Como a gente mora em uma cidade Aqui é outra Aí a veinha lá falou que não é Daí ele tá indo naquele lugar Pra perguntar onde que é Que a gente vai tentar jogar esses lixos, né? Porque tem televisão Tem coisas assim Que não dá pra jogar no lixo normal Do Japão Mas pelo visto Parece que ele também não encontrou ninguém Ai, meu Deus Tá difícil jogar esses lixos Tem hora que dá vontade de... Sei lá O Brasil é bem mais de boa, assim Em relação ao lixo Aqui é muito chato E vamos na saga de tentar jogar esses lixos Mais uma vez, né amor? Bom, encontramos outro lixão aqui Que o Shin acha que é esse Vamos lá Mais uma vez Nossa, olha quanto lixo Ai, gente Finalmente encontramos aqui o lugar Aí ele vai tirar as coisas, né? Pra poder jogar fora Aí, olha Não sei se vocês conseguem ver Olha o tanto de lixo que tem nesse lugar Tem micro-ondas Tem privada Tem tudo, tudo, tudo Então, gente A televisão ficou Mas eu acho que ele vai ter que subir na plataforma Pra pesar o carro E ver quanto que vai ficar O valor da TV Alguma coisa assim Mas de resto A gente conseguiu jogar praticamente tudo Incrível que aqui não tem cheiro ruim, sabe? É bem De boa assim Mesmo Porque geralmente os lixões são fedidos, né? Aí o tio tá Mandando esperar Porque ele deixou o carro em cima da plataforma Eu não sei se vocês conseguem ver a plataforma ali no chão Eu não sei se vocês conseguem ver a plataforma ali no chão Ah, acho que consegue, né? Porque tá bem óbvio ali Óbvio Óbvio E então Aí ele falou pra parar o carro ali Aí a gente parou Aí ele mandou dar ré Aí a gente deu ré Aí agora o Shin saiu correndo lá pra pagar O valor da TV Que aqui tem que pagar, né? E gente É muito, muita coisa Olha Olha que Incrível Assim E não é Como eu disse Não é sujo Não é aquela coisa fedida Aquele cheiro de lixo, sabe? E a gente tá no verão aqui ainda Você imagina Ah, se tivesse aqueles lixos fedorentes, por exemplo No verão Nossa, ia ser uma carniça, né? Mas olha Tem de tudo, olha Lata Tem móveis Aí eu acho que eles separam, né? Então, gente Nós acabamos de sair de lá do lixão Inicialmente eu e o Shin A gente tinha achado o valor bem alto, né? Mas analisando aqui É até que não ficou tão caro Aqui a gente jogou mala Jogou panela Jogou um monte de coisa Incluindo a televisão, né? Aí teve os valores aqui Que foi o primeiro valor Que é de 750 ienes Depois teve um outro valor De 400 ienes E o valor de 3.700 ienes Que é referente à televisão Pelo que eu percebi Esse valor de 3.700 ienes É um valor fixo, né? Porque é uma televisão grande Aí, esses valores Que eu acabei de falar Deu um total de 4.850 ienes Também teve o valor de imposto Acho que alguma coisa assim De 485 ienes Somando aí o total De 5.335 ienes Assim Ficou caro Mas a gente tinha muita bagunça Como eu havia dito, né? Então, até que é um valor acessível Então, galera Continuando o vídeo do lixão Hoje a gente vai passar Na loja dos usados A gente tem muita coisa Pra jogar fora E quando eu falo muita É muita mesmo Tem muita coisa Pra jogar ainda em casa E só vamos começar Por isso aqui, ó Tem esse aspirador aqui Eu comprei na época Que eu vim pela primeira vez Ele é bonzinho Mas, ultimamente A gente não tá usando mais Vou revender Essa impressora Na verdade, quem comprou Foi meu pai Largou aqui pra mim Tem um toner aqui também Vou ver se os caras Aceitam comprar junto, né? Vou revender Esse par de roller Eu comprei Quando eu tava no Brasil também Já faz uns 8 anos Quase não usei Aqui onde a gente mora E outros lugares que a gente morou Também não tem lugar pra andar Aqui dentro dessa sacola Tem esse mini fogão aqui Era do meu pai Pra gente não tá sendo útil Então vou revender Esse CD de música aqui Prego pra caramba Tem jogos de 3DS E jogos de Playstation Tem um monte aqui Playstation 3 Tem o fone do Playstation 3 Que eu usava também Agora eu não uso mais E peças de roupa Que eu e a gente não usamos mais E esse fantasminha de pelúcia Que pra quem não sabe É do One Piece Peguei no Game Center Só que a gente não gosta E eu sou obrigado a jogar Porque ela é folgada E tem esse violão aqui Também faz tempo que não uso Fora que Aqui onde a gente mora Não dá pra tocar Porque as paredes são finas E o barulho vaza Aí é proibido Então pessoal A gente deu uma parada agora Pra encher a pancinha E depois a gente vai Na loja de usados A gente veio comer Num restaurante Que gostamos muito É um restaurante de lamen E ele Como diferencial O caldo Ele é um pouco mais concentrado A gente gosta muito Ele é bem gostoso Bem grossinho É diferente dos outros Que geralmente Os outros Eles são mais aguados O macarrão em si Eu não acho tão diferente A gente vem comer Mais pelo caldo mesmo Mas vamos mostrar aí pra vocês É Deixa aí nos comentários Se vocês vão gostar Não Deixa não Bora comer O lugar é esse daqui Ele é bem confortável O cardápio É esse daqui Aí tem essas variedades Vem o lame Tem esse seto Que vem o lame Vem gohan Karage Que é o franguinho frito Aí tem várias coisas Olha Tem esse outro cardápio Aqui também Que tem algumas coisinhas Carne de porco Linguiça Viosar Franguinho Muita coisa Parece que até sorvete Eles vendem aqui também Muito legal Sobremesa O legal aqui também É que nos restaurantes Eles disponibilizam água pra gente Aí tem água à vontade Aí eles deixam também Algumas coisas aqui Pra gente colocar no lamen Ou sei lá Tem tempero Tem pimento Tem um monte de coisa Aí os rachos Ficam aqui à disposição também E ele pediu O think bar Que fica ali Naquele cantinho Aí ele paga um valor Simbólico E tem bebida à vontade Eu já não quis Eu quis pegar água mesmo Porque como eu vou comê-lo lá Nem né Aí vai encher muito Então os pratos chegaram aqui Esse é o meu Eu peguei Tonkatsu Eu pedi um extra de carne de porco Então vieram mais três carnes E a sopinha de tonkatsu Tonkatsu é caldo feito com osso de porco Aí veio esse negócio aqui Que eu não sei o que é Mas dessa vez é gostoso mesmo Aí veio o dele aqui Que é É lamen de miso picante Veio também Líquido de ovo né Esse ovo mais durinho assim Tem broto de feijão E gyoza Ele gosta né Eu já não gosto Enjoei Mas o caldo é desse jeito O caldo olha Ele é bem grossinho Uma delícia Bem consistente sabe É diferente dos alimentos normais Assim que a gente come O caldo dele também é mais concentrado Mas é bem gostoso Agora a gente vai comer Né gordinho Ai terminei aqui de comer o meu Nossa tava muito gostoso E ele ainda tá na luta ali ó É muito apimentado O bichinho tá até vermelho Né moço Nossa É muito apimentado Mas diz ele que é gostoso Aí eu já terminei o meu Falei nossa Você acha que não vai dar conta Mas dá sim Muita coisa Bem gostoso Aí ele tá lá na guerra ainda ó Vai moço Você consegue Finalmente ele conseguiu comer tudo Depois de uma árdua batalha Né moço Conta aí o que você achou desse Desse irame Muito bom Eu achei um pouco Que veio Moyashi demais Poderia vir mais macarrão Mas Até gostou Não? Valeu a pena É O nariz tá até escorrendo De tanta pimenta Pronto galera Agora a gente vai Finalmente nos usados Pra tentar vender aquele Aquele monte de coisa Né moço Partiu A gente chegou aqui É Nesse lugar que vamos tentar vender Né As coisinhas no Pros usados Tem muita Muita tranqueira aqui dentro Vamos ver se eles vão aceitar Né Primeiro ele vai perguntar Se eles compram Né Entregou já os negócios Lá pro cara Né E Ele deu um paquetinho Pra ele ficar esperando Acho que vai avaliar Né Como Com que é Tipo Eles vão avaliar Né Então pessoal A gente acabou de vender As coisas As coisas Deu um total de 5.350 ienes Muita coisa Deu Só 10 ienes O mais O que a gente Mais ganhou Assim O mais caro Eles pagaram 1.000 ienes Cada E E Essa merreca É O bom é que Pelo menos pagou Gasolina Pagou O almoço Pelo menos no lixão A gente paga Aqui a gente recebe Né Por mais que Tenha dado pouco Já valeu a pena Né Bem agora Chorar as pitangas Né Você ganhou dinheiro Então Vamos dar risada Que é melhor rir Do que chorar Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixa o like E se não gostaram Por favor Deixa um comentário Falando que A gente pode melhorar E é isso Obrigado por ter assistido Falou No